. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula, eu vou dar quatro dicas de como a gente pode ser mais produtivo utilizando o WhatsApp, tanto para fins pessoais quanto para fins profissionais. Está legal? Então, vamos lá! Bom, a primeira dica é bastante tranquila e talvez você já faça. A primeira mensagem aqui é uma mensagem importante para mim. Você pode ver que a pessoa está querendo saber sobre um determinado relatório. Eu já li a mensagem, então, como você pode ver aqui, ela não aparece para mim em verdinho para eu ler de novo. Então, a primeira opção que a gente pode fazer é marcar como não lida. Como a gente faz isso? Seleciona a mensagem, aparece esse menu aqui em cima para a gente. A gente clica nas três bolinhas lá em cima e pode colocar marcar como não lida. E olha aí! Agora fica um ponto verde. Ele não diz quantas mensagens não foram lidas, mas pelo menos marca o ponto verde. E aí, a gente pode entrar na mensagem depois e ler. E aí, quando a gente volta lá, a parte verde desaparece de novo. Essa é uma opção. Então, se você ainda não faz, pode começar a fazer, que já ajuda bastante. A outra opção é que, às vezes, a gente recebe várias mensagens e, mesmo marcando como não lida, tem mensagem que não é tão importante assim. Então, a gente pode responder depois. Então, o legal é deixar as mais importantes em evidência. Como a gente pode fazer isso? A gente vai fixar todas as mensagens que a gente quiser no topo. Assim, quando a gente já abrir o WhatsApp, já vão estar lá as mensagens mais importantes no topo para a gente ir respondendo. Então, como a gente faz isso? A gente seleciona a pessoa, a mensagem que a gente deseja e, lá em cima, já aparecem alguns ícones. A gente pode até selecionar mais mensagens ao mesmo tempo e você vai poder fixar quantas você quiser. Nesse caso, eu vou fixar apenas uma. Então, lá em cima, aparecem alguns ícones para a gente. O primeiro ali do topo é o que a gente vai utilizar para fixar a mensagem. Então, selecionou todas as mensagens que você deseja, você clica nele. E aí, ele já coloca conversa fixada. Depois que você responder para a pessoa, você simplesmente desafixa do topo. E aí, vai sempre ficar no topo aquelas que você ainda precisa responder. Então, como você vai desafixar? Seleciona ela de novo, mesma coisa. Lá em cima, você pode ver que o mesmo ícone, agora ele está com um tracinho. Isso significa que você vai desafixar do topo. Clicou nele e pronto. Você resolveu isso, desafixou de novo e agora vai ficando no topo as mais importantes. Tá bom? Então, essa foi a dica número 2. A dica número 3 é para a gente gerenciar várias coisas do nosso interesse. Por exemplo, mídias. Então, links, fotos, vídeos. Ficar de uma forma bem organizada. Como a gente faz isso? No Telegram, a gente tem essa opção de mandar mensagem para nós mesmos. E aí, fica fácil. Você pode mandar os vídeos, as fotos. Então, o Telegram já cria isso para a gente. No WhatsApp, a gente não tem. Então, a gente tem que criar ou, pelo menos, fazer uma certa gambiarra aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa criar um grupo. Então, em primeiro lugar, vamos criar nosso grupo. Lá em cima, nas três bolinhas no canto superior direito, é só clicar em Novo Grupo. Aí, ele pede para você selecionar os participantes. Aí que está. Você vai precisar, pelo menos, adicionar uma pessoa. Então, eu vou colocar uma pessoa aqui. Certo. Selecionei a pessoa. É só clicar na seta verde. E pronto. Ele pede para você dar um nome para o grupo. Você pode colocar o nome que você quiser, tá bom? Eu vou colocar minhas mensagens. Assim, eu consigo lembrar que é algo só meu. Você pode colocar foto, se você quiser, para facilitar a visualização. Mas eu não vou colocar, tá bom? E confirmo aqui. Pronto. Eu criei o grupo. Agora, a gente entra dentro do grupo. E a gente vai retirar essa pessoa que a gente adicionou. Porque a gente não precisa dela. Eu, tirando ela do grupo, o grupo vai continuar existindo somente comigo. Então, a gente entra lá. Aqui em cima, clica no nome do grupo. Desce a tela e lá embaixo tem os nomes dos participantes. Clica na pessoa que você deseja. E aí, você pode clicar ali em Remover. Remover essa pessoa do grupo. Confirma. E pronto. Pessoa removida do grupo. Ela vai receber a notificação tanto que você adicionou quanto você a removeu. E tudo bem. Então, coloque alguém aí que você já conheça, tá bom? Agora, aqui você pode fazer o que você quiser, mandando mensagem para você. Pode ser mensagem de texto, pode ser mídia. Eu vou mandar uma mídia aqui para a gente ver como que vai facilitar a nossa vida. Certo. Eu mandei, então, duas mídias. Uma imagem e um link. Então, vamos ver como isso facilita a nossa vida. Clicando ali em cima no nome do grupo, a gente consegue gerenciar as coisas por aqui. Aí, você vai clicar aqui em mídia. Clicando ali, aparecem as mídias para a gente. Então, aqui ele está colocando mídia recente. Tem documentos. Como eu não mandei documento nenhum, não tem nada. Mas tem links, olha aqui. Então, isso já facilita muito. Quando você quiser acessar só links, você já clica em links. Se você quiser acessar documentos, provavelmente um PDF, você vem em documentos. E mídia, vai estar aqui fotos, vídeos. Então, fica tudo aqui. Está bom? E aí, para facilitar ainda mais, você pode fixar isso no topo. Então, você vem aqui, seleciona e fixa no topo. E pronto. Agora, sempre ali as minhas mensagens vão estar ali no topo para mim. Já facilita. Se eu quiser simplesmente colar um link, colocar uma imagem, alguém me manda uma imagem em algum grupo, enfim, e eu não quero perder essa imagem, eu coloco ali. Depois, eu posso até deletá-la do grupo, porque para mim já está salvo ali. Está legal? Então, essa foi a nossa dica número 3. Então, agora, vamos para a nossa dica número 4, que é para a gente ouvir os áudios mais rápido. Está bom? Só que a gente vai precisar fazer isso no WhatsApp Web, porque aqui no aplicativo não dá. Então, imagina que você receba áudios de 2, 5, 10, 15, 20 minutos. Então, imagina quanto tempo isso não come de você. Se você conseguir acelerar esse áudio, ainda melhor, não é verdade? Então, vamos lá para o WhatsApp Web para a gente conseguir fazer isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa abrir o Google Chrome. Não pode ser em outro navegador. Não pode ser no Mozilla Firefox, por exemplo. A gente vai precisar fazer isso no Google Chrome. E a gente vai adicionar uma extensão no Google Chrome. Então, vamos lá. Para adicionar uma extensão, a gente vai lá nas três bolinhas no canto superior direito. Vem aqui em More Tools, mais ferramentas, se o seu estiver em português, e vai clicar aqui em Extensões. Aqui no canto esquerdo superior, você clica ali no menuzinho. E lá embaixo, você vai colocar para abrir a loja Chrome, o Chrome Web Store. Aqui no canto esquerdo, a gente vai pesquisar o nome da extensão, tá bom? Coloca Zap, áudio, Speed, que a gente já vai achar. E aperta Enter. Certo? Então, ele achou aqui a extensão que a gente deseja. E é só clicar aqui no canto direito em Adicionar no Chrome, tá? Aí, ele pergunta aqui se a gente quer adicionar mesmo. E é só clicar em Adicionar Extensão. E pronto. Agora, vamos abrir aí o WhatsApp Web. Legal, pessoal. Agora, a gente está na mensagem aqui com o áudio. O que a gente pode fazer? Simplesmente coloca para tocar. Certo, pessoal. Esse é um áudio só para a gente fazer um... Eu vou dar um pause só para explicar como que a gente faz, e depois eu vou dar o play para você ver que aumenta a velocidade mesmo. Então, como que você vai fazer? Lá em cima, a gente tem aqui o ícone do Zap, tá vendo? É esse verdinho aqui. Clicou nele, ele mostra aqui o volume que está e a velocidade. O volume está no 100%. Eu só consigo abaixar, não consigo aumentar. Se eu clicar aqui para cima na setinha, não aparece. A setinha está um pouco opaca, então, talvez fique um pouco difícil para vocês enxergarem, mas mexendo no aplicativo é bastante fácil, tá? E aí, você tem ali Speed, que é a velocidade. Então, você pode aumentar uma até duas vezes. E você pode também diminuir para a metade da velocidade, tá? Então, vamos colocar em duas vezes aqui e eu vou apertar play de novo. Um teste de como vai ficar aumentando a velocidade utilizando esse aplicativo aí que eu indiquei para vocês. Tá bom? Eu vou deixar aqui um áudio com 20 segundos, está no 15 aqui. Então, vamos deixar mais um pouquinho só para a gente conseguir aumentar a velocidade e sentir se ele é realmente mais produtivo ou não. Mas certamente é, porque imagina você escutando áudios de 2, 5, 10, 15 minutos. Se você escutar em uma velocidade maior, já facilita muito. Tá vendo? Então, você consegue ouvir áudios, por exemplo, de 10 minutos em 5 minutos. Então, facilita muito. Então, você pode colocar em duas vezes que é o máximo, mas já ajuda demais. Principalmente quem trabalha também com WhatsApp no navegador, no WhatsApp Web. Fica muito mais fácil ouvir os áudios nessa velocidade, tá bom? Então, essa foi a quarta dica e eu espero que, pelo menos, alguma delas seja útil para você. Para mim, eu utilizo todas, na verdade. E eu espero que você utilize também, que pode ajudar bastante, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curte aí para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo os conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que estão querendo aprender as diversas ferramentas que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.